Olá, queridos alunos do sétimo ano, que alegria estar aqui com você, professora Elisângela. Eu espero que você esteja muito bem, também desejo que a sua família esteja muito bem. Eu estou muito bem, graças a Deus e claro, feliz por estar aqui contigo. Hoje teremos mais uma aula de nivelamento e nesta aula nós vamos falar sobre cadeia alimentar, mas o que é o nivelamento? Então vamos nos recordar então do nivelamento? Nós vamos então resgatar, nós vamos retomar tudo aquilo que você já aprendeu, isso mesmo, isso é muito importante, porque os conhecimentos que você já obteve em anos anteriores a respeito da cadeia alimentar, estes conhecimentos serão como a base para você hoje, naquilo que você vai estar aprendendo hoje e também para o futuro. Então tudo aquilo que a gente vai aprendendo, ele vai servir como base, certo? Para aquilo que a gente vai estar aprendendo. Então é como se fosse assim, né? Uma correntinha, né? Uma está ali ligada a outra, ok? Bora lá então? Eu quero perguntar uma coisa para você, conta para mim. Você está aí com o teu caderno? Isso mesmo, eu acho que vai ser interessante, porque conforme você for anotando algumas coisas, você vai se recordando ainda com mais facilidade daquilo que você já aprendeu e vai estar enriquecendo os teus conhecimentos mais ainda e vai poder estar registrando. Você topa? Bora lá então! Então eu trago essa imagem belíssima, essa imagem colorida aqui para você. Convido você a observar essa imagem aqui comigo. E eu quero deixar uma pergunta aqui para você. Olhando essa imagem, observando ela, porque você já conseguiu identificar que é uma imagem rica em seres vivos, né? É uma imagem que retrata para nós a biodiversidade do ecossistema. Diversos animais, né? Diversas espécies, incluindo as plantas que nós temos aqui. Então trago para você duas perguntas. Como que os seres vivos desta imagem aqui se alimentam? Como? Você tem ideia? A segunda pergunta. Um ser vivo pode servir de alimento para o outro? Entre eles aqui, um pode servir de alimento para o outro? O que você acha? Primeira sugestão que eu vou te dar. Pega o teu caderno e coloca o nome de todos os seres vivos que estão aqui nesta imagem. Vai colocando aí. Depois você vai poder fazer uma reflexão, analisar e pensar, né? Como que eles se alimentam? E será que um serve de alimento para o outro? Isso é possível? Então tá, eu vou dar um tempinho pra você pensar, refletir e eu já volto para darmos continuidade até daqui a pouco. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Voltei, gente linda. E aí, você descreveu aí o nome de todos esses seres vivos que você conseguiu visualizar? Aqui nesta imagem, a gente tem tucano, nós temos uma arara, uma cobra aqui também, um macaquinho, a zebra, nós também identificamos aqui a girafa, temos aqui um hipopótamo, um rinoceronte, um leão, também um elefante. E é claro, nós não podemos esquecer da vegetação, as plantas que também são os seres vivos. Aí eu pergunto para você, como que ele se alimenta? Então, veja bem, é importante que a gente analise o reino animal separadamente nessa questão diferente daqui do reino vegetal. Então, vamos, como o nosso assunto de hoje, nesta aula é cadeia alimentar, então vamos analisar primeiro, vamos falar primeiro do reino vegetal, das plantas. Como que as plantas se alimentam, professora? Ah, eu vou falar uma palavra agora que eu tenho certeza que já vai vir aquela luz na tua mente, você vai se recordar de muita coisa. Pelo processo chamado de fotossíntese, isso mesmo, você se recorda da fotossíntese? É aquele processo que a plantinha se utiliza para se alimentar. Professora, mas como que é mesmo? O que ela utiliza? Como que ela faz ali na fotossíntese? Muito bem, então a gente conhece as estruturas de uma planta, o básico ali, as suas raízes, os caules, que contam ali com a presença das folhas. Então, através das raízes, as plantas vão absorver a água, a água da chuva ou a água que você coloca ali no vaso para aquela plantinha. Não somente a água, o solo onde aquela planta está, ele é muito rico em nutrientes, sais minerais, os quais a planta necessita também para se desenvolver. Então, através das raízes, elas se utilizam dos nutrientes, dos sais minerais que estão ali no solo, juntamente com a água. Tem mais? Através das folhas, ali de umas estruturas bem microscópicas que estão ali nas suas folhas, os estômatos, Através dele também, ela consegue absorver a energia solar e captar também o gás carbônico que está na atmosfera. Uau! Professora, quanta coisa, né? Isso mesmo! Então, ela se utiliza de tudo isso, olha que interessante! Ela se utiliza de tudo isso para se alimentar e também para gerar, fornecer alimento para todos os demais seres vivos. Isso não é interessante? Isso não é bonito? Então, ela se alimenta e ela vai também servir de alimento para os outros seres vivos. Isso mesmo! Quero perguntar para você, você não come arroz? Come! Você não come feijão? Come! E o arroz e o feijão, eles são o quê? São plantas! Então, dali nós retiramos os nutrientes que nós também precisamos para sobreviver, para a nossa manutenção, para realizar todas as reações químicas do nosso organismo, metabolismo. E claro, que ali vem junto com outros nutrientes, né? A água também, que é uma substância importantíssima e indispensável para a nossa saúde, para a nossa vitalidade. Muito bem! Então, nós já descobrimos como as plantas se alimentam. E nós já sabemos também que elas fornecem alimento para outros seres vivos. Mas será que todos os seres vivos se alimentam de plantas? Diretamente falando? Vamos pensar um pouquinho. Deixa eu ver. Vamos pensar aqui nesses seres vivos. Será que a dona girafa, ela come planta? Vamos pensar? Sim! Então, ela é classificada como um ser herbívoro. Um consumidor primário que vai se alimentar de uma planta. Mas vamos pensar aqui no senhor leão. Será que o senhor leão, será que ele come plantas? Diretamente falando? Não, né? Porque o leão, ele é um animal carnívoro. Ah! Ele provavelmente, ele vai se alimentar de quem? Da girafa. É possível. Na verdade, aqui ele pode, ele tem condição de se alimentar de quase todos os animais aqui. Até do pássaro, se ele conseguir pegar. Mas a agilidade da ave, né? Para voar ali, então vai dificultar ali para que o leão se alimente dele. Mas, é importante você saber que o leão, ele é um animal carnívoro. Então, ele vai se alimentar de carne. Então, todos os seres vivos aqui, né? Principalmente a zebra, né? Hipopótamo, rinoceronte, todos esses animais, eles servem de alimento para o leão, tá? E, claro, a zebra, a girafa, né? As aves, elas se alimentam ali das plantas, das folhas, dos frutos. Então, sim. Então, entre eles, respondendo aqui, principalmente a segunda pergunta. Um pode servir de alimento para o outro? Sim, pode. E isso acontece, é muito natural dentro da cadeia alimentar. Então, na verdade, isso é uma cadeia alimentar, né? Resumidamente, é um ser vivo que vai servindo de alimento ali para o outro. Bora lá? Se recordando de muita coisa? Que legal, parabéns. Cadeia alimentar. Então, nós temos uma animação aqui. Eu convido você a observar essa animação. Que a gente já observa ali que um ser vivo está se alimentando do outro. É isso mesmo, a cadeia alimentar, ela é essa sequência de interação entre diferentes organismos que servem de alimento uns para os outros. É uma relação de alimentação, ou seja, a absorção de nutrientes e energia entre os seres vivos. Resumidamente, cadeia alimentar é a sequência, né? É uma transferência de matéria e energia entre os seres vivos. É uma transferência de matéria. Mas, professora, como assim de matéria? Veja bem, a partir do momento, né, em que a zebra, ela se alimenta de um vegetal, ela está ali obtendo a matéria, que é aquele vegetal que ela está comendo, aquelas folhas, né, ali. E a energia que existe, os nutrientes que estão escondidos ali naquela planta, serão transferidos para a zebra. Logo, quando o leão se alimentar da zebra, ele também vai estar se aproveitando dos nutrientes que a zebra obteve da vegetação. Então, por isso que cadeia alimentar é a transferência de matéria e energia entre os seres vivos de um ecossistema. Ok? Como a gente está observando aqui, né, algumas espécies, né, esse peixe que come os menores, e assim sucessivamente vai acontecendo, né. Um vai se alimentando do outro e vai ocorrendo o quê? A transferência de matéria e energia entre eles. E quais são os componentes de uma cadeia alimentar? Vamos organizar agora, vamos organizar essa cadeia alimentar? Quais são os componentes? Produtores, consumidores e decompositores. Mas, quem são eles? Quem pode ser produtor, professora? Todo mundo, eu sou um produtor? Não, nós não somos produtores, né. Há quem diga, ah, vou fazer um arroz. Nós não vamos fazer o arroz, nós vamos preparar o arroz, porque ele já está feito, né, ele já está feito ali pelo processo da fotossíntese. Então, obrigatoriamente, dentro de uma cadeia alimentar, os produtores sempre será um vegetal. Pode ser algas, né, pode ser as plantas terrestres, também tem o fitoplancton, né, ali nas profundezas das águas, marinhas, por exemplo. Então, aqui nós temos essa plantinha, vem cá observar comigo, então. Vamos conhecer os componentes da cadeia alimentar. Nós temos essa plantinha, que é a produtora. É ela, portanto, que vai realizar o processo da fotossíntese, que é o processo que ela se utiliza para se alimentar e para também transferir, dispensar alimento para os outros seres vivos. Olha aqui, ó. Ela vai servir de alimento para quem? Através dessa florzinha lindinha aqui, a borboleta, ela vai obter os nutrientes que ela precisa para sobreviver. Então, consumidor primário, obrigatoriamente, é que ele é herbívoro, aqui neste esquema que a gente observa. Então, nós temos três consumidores, a borboleta, nós temos o sapo, que vai se alimentar da borboleta, logo ele vai estar recebendo essa matéria, que é a borboleta, mas também ele vai estar se aproveitando dos nutrientes que tem nessa planta, que foi transferido para a borboleta, quando ela se aproveitou, quando ela se alimentou aqui da florzinha. Muito bem, o sapo se alimentou da borboleta e nós temos aqui uma cobra, né, o terceiro consumidor, que se alimenta de quem? Do sapo. Então, o sapo vai servir de matéria, de alimento para a cobra. Logo, a cobra vai se aproveitar dos nutrientes que foram transferidos aqui, ó, da planta para a borboleta, consequentemente da borboleta para o sapo e do sapo para a cobra. Então, nós temos aqui o produtor, que é uma planta, temos três consumidores, primeiro consumidor, borboleta, segundo consumidor, o sapo e o terceiro consumidor, uma cobra. Ah, mas não para por aí, tá? A cadeia alimentar, ela sempre se encerra por organismos microscópicos, que vão participar do processo de decomposição. Nós temos aqui um exemplo dos fungos, que são decompositores, né, que vai transformar essa matéria orgânica, né, em matéria inorgânica, que depois vai retornar para o solo e vai retornar todo o ciclo novamente, né, enriquecendo ali o solo com os nutrientes necessários para que se desenvolva ali os produtores, né. Professora, mas como que é mesmo a decomposição? Como que é? Vamos lembrar naquele pé de fruta, naquele pé de manga que tem lá no quintal, lá na casa da vovó, vamos nos recordar daquele pé de manga, aquela manga que caiu, né, amadureceu tanto que caiu ali de uma forma natural, espontânea, sozinha, pela lei da natureza. O que que vai acontecer com aquela manga que está bem madura ali no solo? Ela vai começar a se decompor, ela vai estar se desmanchando e esse processo vai se dar por quem? Pelos organismos decompositores, fungos e algumas bactérias também que participam deste processo. Vão estar transformando essa matéria orgânica, né, aquela manga ali que está apodrecendo e aquilo vai retornar para o solo, enriquecendo, fertilizando mais ele ainda, tornando ele mais próprio e viável para o plantio. Então, a gente fala em plantio, a gente logo já pensa em plantas e daí, então, começa tudo de novo. O ciclo, né, a cadeia alimentar, então, ela não para, ela é constante, ok? Muito bem, então, produtores, consumidores e decompositores, cada um deles representa um nível trófico. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer esses níveis trópicos, tá? Então, quem são eles? São os produtores, quem são? São os seres vivos que fabricam, é isso mesmo, que fabricam o seu próprio alimento, certo? Através do quê? Através da fotossíntese, esse processo lindo que as plantas realizam. E por eles terem essa capacidade de fazer a fotossíntese, de produzir o próprio alimento, eles são chamados de organismos autotróficos ou autótrofos, como a gente vê aqui, descrito, autótrofos. Essa nomenclatura, tá? Essa nomeação, esse rótulo é somente para os organismos, vamos lá, você se lembra? Para os produtores, os autótrofos. E por que mesmo? Porque eles têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento, são os únicos, nenhum consumidor tem essa capacidade, somente os organismos produtores, são chamados de autótrofos. Agora sim, os consumidores são aqueles organismos que não produzem o próprio alimento, eles não têm essa capacidade de produzir o próprio alimento, por isso eles são chamados de organismos heterótrofos ou heterotróficos, ok? Porque eles necessitam, eles necessitam de buscar o alimento deles em outros organismos. Nós, por exemplo, nós seres humanos, nós somos heterótrofos, porque nós temos a necessidade de buscar o nosso alimento, né, em outros organismos, ok? Muito bem. Então, aqui novamente, o produtor, que é a planta, um ser autótrofo, daí nós temos aqui três consumidores. Primeiro consumidor, borboleta, segundo consumidor, o sapo, terceiro consumidor, a cobra. Estes consumidores são os organismos heterótrofos ou heterotróficos, porque não têm capacidade de produzir o seu alimento e necessitam buscar essa alimentação em outros seres vivos, ok? Muito bem. Então, eles se dividem basicamente em quem? Consumidores primários são quem? Você se lembra aí? Quem são os consumidores primários? São os herbívoros, que se alimentam de seres produtores. E os consumidores secundários? São os carnívoros, isso mesmo. Os secundários são os seres carnívoros que se alimentam de consumidores primários. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Nós não podemos esquecer que consumidor primário é diferente de produtor. Quando a gente fala assim primário, né, a gente logo pensa, primeiro, mas não, tá? O consumidor primário é aquele organismo herbívoro que se alimenta de quem? Do produtor. Então, os secundários são os carnívoros que se alimentam do consumidor primário. E o consumidor terciário são os carnívoros de grande porte e os predadores, né? Como aqui, ó, essa cobra, né? Um grande predador. Terceiro consumidor que vai se alimentar do segundo consumidor, que aqui no caso é o sapo. E o sapo sendo o segundo consumidor vai se alimentar do primeiro, que é um herbívoro, no caso a borboleta aqui, né? Que se alimentam, então, das plantas, que são os seres produtores autótrofos. Ok? Como que tá aí? Você tá se recordando, tá lembrando de muita coisa que você aprendeu? Eu tenho certeza que sim. E você vai anotando aí, conforme você for fazendo esses registros, você vai se lembrando mais. Muito bem. Na cadeia alimentar, a matéria e energia tem início sempre, por quem mesmo? Pelo produtor, pelos seres autótrofos, ok? Muito bem. Então, inicia aqui o ciclo nessa transferência de matéria e energia e termina sempre onde? No decompositor, não vai esquecer, tá? Dos fungos e bactérias que realizam a decomposição ali da matéria. Então, olha aqui, nós temos algumas setas, que confusão, nossa professora, isso tá aparecendo ali o trânsito, né? Então, veja bem, nós temos aqui, ó, produtor, a seta aqui indicando o primeiro consumidor, o ser herbívoro, vai servir de alimento aqui para este segundo consumidor, esse segundo consumidor vai servir de alimento aqui para essa ave, né, essa ave de rapina, o terceiro consumidor, enfim, no final, todos, né, vão chegar aqui, nesse extremo, né, no ápice aqui da cadeia alimentar, que é a decomposição. Então, as setas parte de um ser vivo que vai servindo de alimento para o outro em direção, né, daquele que vai se alimentando um do outro. Muito bem. Cada posição na cadeia alimentar é denominada de nível trófico. Então, olha aqui, ó, cada posição, aqui, ó, produtor, consumidor primário, secundário e terciário. Então, cada um aqui, ó, nessa posição, certo? Eles têm uma posição. Primeiro nível trófico, quem que é o primeiro nível trófico? É o produtor, nós temos ele aqui. E o segundo nível trófico são os consumidores primários, ok? Todos aqueles organismos herbívoros que se alimentam dos produtores. O terceiro nível trófico, ele é composto pelos consumidores secundários, que se alimentam de consumidores primários. E o quarto nível trófico é o consumidor terciário, que se alimenta de consumidores secundários, ok? Então, olha aqui, ó, então, primeiro nível trófico, segundo nível trófico e terceiro nível trófico. E aqui nós temos a sequência bonitinha, organismo autótrofo, produtor. E aqui nós temos três organismos, perdão, nós temos dois organismos heterótrofos e o último que é o decompositor. Lembrando que os heterótrofos são os consumidores. Pode ser o primário, o secundário, o terciário, eles são os heterótrofos, ok? Bora lá, então. E os decompositores? Alimentam-se da matéria orgânica, olha eles aqui, que está em decomposição, mas pra quê? Também precisa se alimentar, então, pra obter os nutrientes e a energia. Transforma a matéria orgânica em inorgânica, que será utilizada pelos produtores, recomeçando, assim, portanto, o ciclo. Então, olha aqui, uma imagem belíssima, que daqui a gente pode montar uma cadeia alimentar. Então, nós temos aqui, primeiramente, quem? O produtor, um organismo autótrofo, que tem a capacidade de produzir o próprio alimento. Logo, ele vai servir de alimento para o primeiro consumidor, né? Que é um ser herbívoro, que nós chamamos também de heterótrofo. Então, produtor autótrofo, primeiro consumidor heterótrofo. Então, consumidor primário, heterótrofo, ele vai servir de alimento para este sapo, que é o segundo consumidor, também um organismo heterótrofo. Logo, este sapo vai servir de alimento para quem aqui? Para o terceiro consumidor, no caso aqui dessa serpente, dessa cobra, né? O terceiro consumidor, também um organismo heterótrofo. E, na sequência, aqui os decompositores. Enfim, a transformação da matéria orgânica e o recomeço do ciclo que vai se dar, ok? Muito bem. Então, aqui nós temos o exemplo de cadeia alimentar. Logo, ao lado, nós temos uma T alimentar. O que é uma T alimentar, professora? É o conjunto de várias cadeias alimentares de um determinado ecossistema. Então, são várias cadeias, né? Então, como a gente observa aqui, este produtor pode servir de alimento para vários seres herbívoros aqui, consumidores primários, ok? Então, T alimentar é o conjunto de várias cadeias alimentares juntas ali, ok? Muito bem. Nós encerramos dessa aula, deste nivelamento, falando sobre cadeia alimentar. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha feito muitas anotações e eu espero mais ainda que você fique muito bem. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.